Com recado para os motoristas de Rio Preto, viu? Parte da Avenida Domingos Falavina será interditada a partir de amanhã. Joyce Cremonese está lá nesse momento para mostrar para a gente o que significa essa interdição e quais são as rotas alternativas, né Joyce? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. Isso mesmo. Para o motorista que estiver na Avenida Hernani Pires Domingues, vindo ali da Avenida Filadélfia Gouveia Neto, e precisar acessar a Avenida Mirassolândia ou a Domingos Falavina, ele vai precisar utilizar a Rua Brasil, que está bem aqui à minha esquerda, que vai ser então o acesso durante esses 20 dias para o motorista que está na Hernani Pires Domingues e precisa acessar a Avenida Mirassolândia e a Domingos Falavina. Já essa interdição, Casa Grande, ela vai acontecer para quem precisa só acessar então essas duas avenidas. Então quem vem nesse sentido vai poder continuar aqui pela Avenida Hernani Pires Domingues normalmente e seguir ali sentido bairro. Já quem vem no sentido oposto, né, pela Avenida Hernani Pires Domingues, vai precisar então utilizar um novo acesso que foi feito do outro lado da avenida, né, que foi construído agora recentemente. Então os motoristas vão utilizar esse acesso e quando chegar aqui do outro lado, ele vai poder também ou acessar a Avenida, a Rua Brasil, para ter acesso aí a Domingos Falavina e a Avenida Mirassolândia ou seguir normalmente pela Avenida Hernani Pires Domingues. Vale lembrar, né, que essa obra, ela vai ter duração aí de 20 dias e ela é necessária para que seja feita uma remodelação da rotatória, que fica bem embaixo aqui desse novo complexo, né, que foi construído. Então durante esses 20 dias o motorista vai precisar ter bastante atenção na hora de passar aqui nesse trecho. Já quem estiver utilizando, né, descendo, no caso, a Avenida Mirassolândia e precisar ter acesso a Hernani Pires Domingues durante esses 20 dias, o desvio será feito pela Rua Joaquim Fernandes Gomes Orneles. Então por meio dessa rua o motorista consegue descer até aqui a Avenida Hernani Pires Domingues. Já quem vem pela Avenida Domingues Falavina, o desvio também será feito pela Avenida Brasil. Então fica aí esse alerta para os motoristas. É um trecho muito movimentado e é muito importante que todo mundo fique atento na hora de passar por aqui a partir de amanhã. Casa Grande. Exatamente. Quem puder evitar também, é sempre bom, né, evitar trechos em obras com desvios, porque muitas vezes por conta aí das informações com placas, a pessoa fica ali um pouco preocupada, não sabe por onde vai ou qual caminho seguir. Por isso que é importante realmente a gente trazer os detalhes aqui no SBT Interior. Olha só.